Olá, sejam bem-vindos a mais um programa High Profile Pessoas e Negócios de Sucesso. Hoje apresentarei para vocês a carioca orgulhosa de sua origem. Ela também é terapeuta holística desde 2017, com foco em cura emocional. O nome dela é Marcia Jones, e ela já ajudou mais de 150 mulheres pelo mundo. Ela é formada por renomados líderes no campo das terapias somáticas, especializada em trauma. Ela é também guardiã do primeiro círculo do sagrado feminino na Suíça, e criadora do retiro O Código da Leoa, para mulheres estrangeiras na Europa. Apresento a vocês, Marcia Jones. Muito prazer. O prazer é todo meu. E que prazer estar aqui na Suíça com você. Mas antes da gente começar a falar de Suíça, de Rio de Janeiro, você sabe que a minha primeira pergunta é sucesso. O que é para você o sucesso? Sucesso para mim é uma filosofia de vida. Sucesso é a liberdade de poder fazer aquilo que eu gosto de fazer todos os dias. O que está alinhado com o meu propósito, sem amarras, sem ter que fingir algo que eu não sou. É simplesmente ser livre para ser eu. E falando em ser livre, você teve a liberdade de sair do Rio de Janeiro e vir para a Suíça. Suíça, antes da gente falar da Suíça, vamos falar como é que é ser carioca, como é que é crescer no Rio de Janeiro. Suíça, conta aí pra mim. Suíça, conta aí com o meu marido e a gente ia pra praia todo final de semana. E passava um cara vendendo açaí. Só que no Rio de Janeiro eles não falam açaí. Ele passava falando açaí. Então, no Rio de Janeiro pra mim é açaí. Açaí. E do calor do Rio de Janeiro para o frio da Suíça, um dos países mais caros do mundo. Por que Suíça e como é a sua vida na Suíça? A vida aqui é regrada, mas é uma regra muito gostosa de se viver. É viver de acordo com o ritmo, sempre consistente, constante. Aqui tudo funciona, aqui é tudo muito limpo, bonito. E você tem a oportunidade de querer ser outras coisas. E eu sei que você estudou arte, que você tem essa coisa da arte. Claro, a gente tá aqui no seu apartamento, a gente vê. Conta pra mim por que e como você passou por essa transição. Eu encontrei o que eu acreditava ser o amor da minha vida. E eu larguei tudo lá pra viver esse grande amor. Só que não foi bem assim. Foi uma relação abusiva de 10 anos. E demorou esses 10 anos pra eu conseguir sair dessa relação. E eu saí vazia, oca, sem saber quem eu era, fugida. E tive que passar por um processo de autoconhecimento, de cura, de perdão, principalmente. E por conta disso, eu decidi que eu precisava fazer isso por outras mulheres. Ser essa ferramenta de ajuda pra elas. Porque eu fiz tudo isso sozinha. E eu não quero mais que ninguém passe por isso sozinha. Você já ajudou mais de 150 mulheres, certo? Então conta pra gente como é que você ajuda não só mulheres na Suíça, como mulheres no Brasil, como mulheres no mundo. Eu trabalho hoje com a minha mediunidade e com diferentes técnicas terapêuticas. Principalmente a terapia somática. Porque a gente somatiza essas dores no corpo. Eu faço atendimentos individuais. E tenho um círculo do sagrado feminino aqui na Suíça. Que por conta da pandemia virou online. Então hoje temos mulheres de vários países. Que é maravilhoso. E também tem um projeto que é o amor da minha vida. Hoje em dia. Que é o retiro pra mulheres aqui nas montanhas de Zurique. Que são quatro dias de pura cura, autoconhecimento e muita sororidade entre as mulheres. Só entre mulher? Só entre mulher. Posso? Não tem pra homem ainda. Quem sabe o Código do Leão um dia surgir. Esse chama o Código da Leoa. Código da Leoa. E acontece uma vez por ano. Uma vez por ano. Que legal. E como é que as pessoas podem entrar em contato com você pra saber sobre o Código da Leoa? Tem o site, o Código da Leoa.com. E tem também o meu Instagram, que é marciajones.ch Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu tenho uma surpresinha pra você. O que duas mulheres acham do seu trabalho? Vamos dar uma olhada. Já faço terapia com a Marcia há cerca de um ano. E no início eu não fazia ideia de tantos bloqueios emocionais que eu havia. E hoje eu me sinto uma pessoa muito livre. E ela me guia e me ajuda. E hoje eu consigo enfrentar todas as minhas dificuldades, meus bloqueios. Com mais facilidade. Obrigada, Marcia. Quando eu conheci a Marcia, a minha vida mudou muito pra melhor. Ela me ajudou a me libertar de mim mesma. E das crenças limitantes que me limitavam. E que hoje me permitem a viver pelo amor. E não pela dor e pelo medo. Olha só. O que elas falam é exatamente o que você colocou aí. sobre liberdade, se libertar, né? O que que você faz pra fazer essas mulheres se sentirem assim? Nossa, é muito amor. Eu trabalho com... Atendendo individualmente, né? A gente faz um processo de cura juntas. Passamos por um processo de cura juntas. Eu também... A Erika, por exemplo, faz parte do Sagrado Feminino. O círculo que eu criei desde 2019. Que hoje tá online por conta da pandemia. Então temos mulheres de vários países. E também o projeto que eu tenho querido no coração. O amor da minha vida hoje. Que é o Retiro Código da Leoa. Que acontece uma vez ao ano aqui na Europa. E vem mulheres aqui em volta. As estrangeiras, as latinas, portuguesas, brasileiras. Vem fazer parte pra... São quatro dias na montanha. Uau! Rodeadas por natureza. Só entre mulheres. Com muita cura, muita sororidade, muita compaixão. E é assim que você ajuda a tirar o trauma. Principalmente o trauma emocional. É. Dessas mulheres. Que ótimo. Agora, eu tenho uma surpresa pra você. Eu tenho uma brincadeira. Antes da gente continuar a nossa entrevista. Vamos lá descobrir essa surpresa. Vamos lá. Então, gente. O negócio é o seguinte. Aqui, eu pedi pra Márcia escolher três cidades. E colocar mais ou menos 50 palavras. Descrevendo cada cidade. E o que vai acontecer? Aqui dentro tem uma surpresa. Onde a Márcia tem que colocar essa surpresa na boca. Vamos ver. E uma surpresa na boca. Você vai ter que descrever a cidade. Se eu adivinhar, você me dá um chocolate suíço. Pelo menos é um premiozinho legal. Ok? Então, vamos lá. B. B. Vamos ver o que tem na B. Agora, você tem que colocar o ovo na boca, o ovo inteiro. Espero que caiba. Agora, você vai ter que ler a cidade que você escolheu pra mim com o ovo na boca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Repete, repete. Vamos lá que eu não entendi. Crepe. Crepe, França. Paris? Paris? Aaaaaaah! Crepe. Só entendi o crepe. Vamos lá. Coloca. E aí, o que você achou? É desconfortável. É desconfortável. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa entrevista. Quais são os planos para o seu futuro? Eu quero cada vez mais tocar mais e mais mulheres. Eu quero que elas acordem, que elas aprendam a se olhar com compaixão, com amor, com empatia, sem julgamento. Então, o meu trabalho hoje é fazer com que a gente possa se olhar com amor. Que demais. Bem, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Eu tomei um café com um leite das vacas suíças, aparentemente. Muito bom. Muita boa sorte para você. E em nome de todas as mulheres que vão estar assistindo, muito obrigado por estar ajudando a curar esse trauma emocional que mulheres passam. E não percam, no programa, na semana que vem, mais uma brasileira de sucesso aqui na Suíça. Estarei no programa Empire Flix, também na Band Triângulo e na cidade de Joinville. Até mais. Até mais. Música Emparigrupo Brasil Conecte o seu negócio ao público certo Empari Grupo Brasil Soluções de mídias e divulgações Sua plataforma multicanal Web, TV, Rádio, Guia, Comercial Cursos online, redes sociais Experiência pra você Empari Grupo Brasil Empari Grupo Brasil Empari Grupo Brasil A serviço do seu negócio Empari Grupo Brasil Conecte o seu negócio ao público certo Empari Grupo Brasil